Ancestrais 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 Onde você vai? Me disseram pra eu não voltar Pode se esconder, esse aqui não é o seu lugar Põe suas mãos onde eu possa ver, grita escosta e não atire você Todo dia assim é na esquina ou em qualquer lugar Jogar um criminoso Foi tratada assim, do início ao fim As suas correntes, elas pesam Meus avós morreram, os seus avós também Seja lá como for, em uma cor vés, dá pra falar Você não liga Eu sou feliz, ótimo seu quadro diz Eu não quero te servir, então cai fora daqui já Não aguento mais sentir o gosto desse sangue quente Quem é você pra me espancar em meio da minha gente Julgado criminoso Foi tratada assim, do início ao fim As suas correntes, elas pesam Meus avós morreram, os seus avós também Seja lá como for, em um cor vés abafado E sem medo Seja lá como for, em um cor vés abafado Eu ainda escuto os meus ancestrais E eles gritam em paz Gosto do mar, são das suas lágrimas Eu ainda escuto os meus ancestrais E eles gritam em paz Gosto do mar, são das suas lágrimas E seja lá onde for Existem marcas da dor Eu ouvi você me abraçar Eu ouvi você me abraçar E seja lá onde for Existem marcas da dor Eu senti você me abraçar Eu ouvi 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 você me abraçar Obrigado